E hoje tem muito serviço aqui na propriedade, ó, o pai foi buscar a carne, nós mandamos o boi pro abatedouro no domingo, né, o pessoal vai ir buscar, aí eles abatem, manda lá no açougue, o açougue pica a carne e a gente recebe a carne prontinha, agora a Maria tá separando. Como é que tu faz, hein? Tanto saquinho, olha a quantidade de saquinho. Por quê? Por que que tu bota tanto saquinho? Porque é pra cada refeição, aqui por exemplo, lá tem dois bifes, é um pra mim e um pra ti, tá certinho daí? Isso aqui também? Aqui agora a gente separa, né, ó, bem bonitinho, depois dobra, daí dá um meio quilo cada vez, um pouquinho menos. Ah, daí tu põe dois e depois tu abre a metade e pega num dia e a outra metade no outro. Olha que bonitinho. Ó, já facilita bastante. Gasta um pouco mais de sacola, mas facilita, né, daí tu não precisa... Aí a mãe, a mãe antigamente botava na sacola grande, né, daí ia tirar, tinha que quebrar a carne e fazer um auê. Olha que bonitinho que fica. Assim, cada refeição, cada dia tá separado, tu só vem, solta um e deu o gabal. Aqui tem os bifinhos, tem a carninha moída, aqui tem uns ossos pra desossar, serviço que eu mais odeio fazer na vida, mas tem que fazer. E aqui já tem as gavetas no freezerzinho cheio. Faz parte. Desde que nós descobrimos aí que o pessoal faz esse trabalho, faz o abate e pica a carne, a gente não faz mais a sujeira em casa, né? É, principalmente no verão, né, que dá muita, chama muita mosca e coisa. Tem gente que gosta de fazer, né? É, tem gente que gosta de carne, aí eu não gosto, eu prefiro não estar perto, nunca ajudei a carne. E não é caro pra mandar pro açougue, hoje tu vai pagar alguém pra picar a carne, como açougueiro bonitinho, também se torna mais caro ainda, né? Nós pagamos entre abatedouro e corte da carne, deu 160 reais. Pois é, hoje vai pagar um açougueiro pra picar aqui? Vai pagar mais do que isso, vai pagar mais, com certeza, pra matar e picar a carne cobra uns 200 reais. E aí tu ainda tem toda aquela sujeira em casa que tem que dar fim. Claro, tem o couro, mas o couro hoje deve valer o quê? Uns 20, 25 reais, né? Não, acho que é mais. Pode ser um pouco mais. O que não vem é a miudeza, né? Não vem língua, rabo, fígado, essas coisas. O abatedouro, daí no caso, só dá carne limpa, né? É. Mas pra nós também não. Mas talvez se pedir eles dão, não sei então, nunca pedimos. Não sei como é que é também. É verdade, quem sabe o coração, essas coisas. Era bom comer a língua, feito, como é que fazia a língua, salada de língua, uma coisa assim. Uma salada, enfim. É. Mas um fígado frito, é fígado, né? Fazer bife. Bifinho de fígado frito, também é bom comer. Mas toma sim. E aqui em casa vai carne, né? Quatro pessoas, eu tava fazendo a organização. Tem que ter no mínimo cinco terneiros por ano caminhando no pasto. Então tem que ter uns sete, oito terneiros sempre entre nascido e pra canhar. O custo não é barato pra criar um terneiro. Mas como a gente trabalha mais com pastagem, aí se torna viável, né? Aí vale a pena. Então vamos lá. Vou lá fazer o serviço que eu tanto odeio fazer, mas tem que ser feito. Fazer sopa na enganinha. Primeiro abre mais isso aqui. Vamos descarnar uns ossos, então. Vamos descarnar uns ossos, então.